E aí galera, como é que vocês estão galera? Então o negócio é o seguinte, eu vou entrar nesse vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês a minha indignação, o meu ódio que eu tô aí, entendeu? Com o mercado pago aí, mercado livre, entendeu? Como que pode essa empresa, véi, ser tão lixo assim, cara? Tão lixo. Do nada, os caras pegou e mandou minha conta, entendeu? Primeiro, na verdade, eles tinham bloqueado, sem motivo nenhum, entendeu? Entendeu? Mandei mensagem, liguei lá na verdade, falei, ó aí, bloqueou minha conta, não fiz nada, tava chegando nível 5, vocês bloquearam minha conta, já é a segunda conta que eu tô chegando nível 5 de compras galera, quem não sabe aí, você vai comprando lá os produtos, seu nível vai subindo, entendeu? Aí nível 1, nível 2, 3, 4, 5, acho que até os 6, aí você consegue mais descontos, né? Mas eu tô achando que isso é malandragem deles, entendeu? Quando você tá chegando naquele nível ali já, nível alto, aí o que eles fazem? Eles te bloqueiam, que aí você perde os descontos, você tem que abrir outra conta, entendeu? Acho que isso é malandragem deles, entendeu? Porque eu também vendo por eles, mas eu não vendo no Mercado Livre, eu vendo nenhum site que eu tenho, eu coloco lá, o pessoal paga, e mesmo assim só por QR Code, ou envia para o meu e-mail, entendeu? A compra, eu confirmo e libero para a pessoa o pedido, então assim, não tem motivo para eles me banirem, eu não descumpri nenhuma regra, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu falei, pô, vou fazer esse vídeo, para a galera ficar esperto, porque o que acontece? Eu vi que tem muita gente aí, que tá sofrendo essa porra aí, tá ligado? Peraí, aí, sempre é melhor, né? Eu vi que tem muita gente aí que tá sofrendo essa merda, entendeu? O que tá acontecendo aí com esse bagulho aí. Aí eu falei, pô, vou gravar um vídeo, falar para a galera alertar, e eu tinha visto um cara falando nessa porra aí, só que eu não botei fé nele não, entendeu? Eu acompanhei alguns canais também, o cara também perdeu a conta, ele só comprava, inclusive, acho que ele nem vendia. E eles foram bloquear ele, ou seja, não faz sentido, cara, vocês bloquearem a conta do cara, não tem um cara que ter feito nada, velho. Caralho! Eu vou até mostrar para vocês aqui, peraí. Aí, galera, olha só essa merda, olha só, olha lá, ali no cantinho dá para você ver ali, ó. Ó, olha lá, quanta suspensa, ó, chega nível 5 já lá, ó, bolinha, quase tudo cheia. Entendeu? Olha aqui. Aí eles falam que precisam dos dados pessoais, mano, eu já enviei os dados, entendeu? Eu já enviei os dados pessoais, cara. Então, assim, é complicado, né, velho? Quer ver? Vou até pegar uma aba para vocês aqui, olha aqui. Tá vendo? Ó, eu enviei, velho, os dados já, entendeu? Já falei que esses erros de serviço e tudo, não tem como, cara. Eu perdi a paciência já, entendeu? E assim, falaram que ia avaliar em 3 dias, entendeu? E já faz 4 dias, entendeu? Que eles não avaliaram o bagulho, já faz mais, vai dar 6 dias já. Aí o que acontece? Eu abri mais 2 chamadas e até agora nada, entendeu? E essa já é a segunda conta, cara. Entendeu? A segunda, que eu estou chegando no nível 5 de compra. Você vai lá e gasta 5, 10 mil reais lá no mercado livre, comprando no... Sei lá, qualquer coisa que você comprar vai acumulando, né, os pontos. E do nada os caras te banem, pô. Aí você não pode vender, né? Aí atrapalha um pouquinho o trabalho. Tinha até cliente meu querendo comprar e não tinha como, pelo mercado pago. E também atrapalha você que quer comprar alguma coisa no mercado livre, né? Porque querendo ou não, às vezes você quer comprar alguma coisinha lá, entendeu? Você precisa ir pra casa igual eu. Eu não saio de casa, galera. É muito difícil eu sair de casa. Então, o que acontece? Quando eu não saio de casa, eu prefiro comprar pelo mercado livre. E esperar chegar aqui. Entendeu? Muitas coisas aí eu compro pelo mercado livre que é mais fácil pra mim de receber. Então, assim, se você tem conta do mercado livre, cuidado. Porque em qualquer momento você pode ser bloqueado também, entendeu? E isso é muito ruim de serviço, mas você vai esperar o que é de uma empresa dessa também, né? Se não me engano, são argentinos, né? Vai esperar o que é de um argentino, né? Esse cara é ruim de serviço mesmo. O cara é ruim na bola, é ruim de serviço. Vai ser ruim lá no caralho. Tomara que saia. É uma empresa concorrente boa aí pra detonar essa merda, entendeu? Tem que ser assim, cara. Porque, ó... Vai ser ruim, cara. Vai ser ruim lá longe, cara. Vai ser ruim. Entendeu? Se você for no reclamar aqui agora, você vê que eu não tô mentindo, você vai ver o tanto de reclamação que tem lá de pessoas falando que tiveram a sua conta bloqueada sem nenhum motivo, entendeu? A deles eu não sei se foi sem nenhum motivo, mas a minha eu tenho certeza que foi, porque eu não fiz nada, entendeu? Mas isso aí, cuidado. E outra, eu tô com o dinheiro preso lá também, então eu tô esperando eles desbloquearem pra me tirar a grana. Então, assim, toma cuidado se você tem dinheiro no mercado pago. Não deixa lá, beleza? Vai sacando todo dia pra sua conta. Não deixa, cara. Porque de um dia pro outro, você pode bloquear a sua conta e vai dar maior trabalho pra você retirar esse dinheiro lá, beleza? Eu tô até aguardando eles desbloquearem pra me tirar a minha grana lá e talvez eu nem vou vendendo essa porra dessa conta mais. Já abriu outra conta no nome da minha esposa já. Porque eu não sei se dá pra abrir no mesmo CPF, no meu, né? Abrindo o nome dela e vou tentar continuar vendendo. Aí eu vou sacando o dinheiro, igual eu tô falando pra vocês. Não deixa o dinheiro lá, não. Porque senão vai dar B.O. Beleza? Fui.